A FEB recomenda que qualquer diagnóstico e manutenção seja realizado por um técnico qualificado. Ao realizar qualquer manutenção que implique que o veículo seja elevado do solo nos modelos Tesla 3, S, X e Y, é essencial que o veículo seja elevado corretamente de modo a evitar qualquer dano à bateria de alta tensão, que se encontra debaixo do veículo. Todos estes modelos Tesla têm 4 pontos de elevação específicos, que exigem a utilização de um adaptador que encaixe nos pontos com localizações pensadas para este propósito. Estes podem ser utilizados com um macaque hidráulico ou elevador para elevar o veículo de forma segura e eficiente. Antes de iniciar qualquer trabalho, verifique se o veículo está equipado com suspensão pneumática. Se estiver, esta deve ser desativada, ativando o modo de macaco antes de elevar o veículo. Se a suspensão pneumática não for desativada, o veículo irá tentar fazer o auto-anivelamento, resultando em possíveis danos no veículo. Nunca levantar o veículo com o cabo de carregamento ligado, mesmo que o carregamento não esteja em progresso. Nunca deve efetuar trabalhos num carro incorretamente apoiado. O modelo apresentado neste vídeo é um Model S. Contudo, outros modelos Tesla seguem um procedimento semelhante. Posicione o carro centralmente entre os postos do elevador. Utilizando o ecrã tátil, ative o modo de macaco para desativar a suspensão pneumática de auto-anivelamento. Com o modo de macaco ativo, surgirá uma luz de indicação no painel de instrumentos, juntamente com uma mensagem indicando que a suspensão pneumática está desativada. Para o Tesla Model X, deve garantir que as portas do tipo asa estão fechadas. Localize os pontos de elevação no veículo, indicados a amarelo. Certifique-se de que os pontos estão livres de detritos e introduza o adaptador na localização central. Posicione as almofadas dos braços do elevador sob o adaptador para evitar danificar a zona da bateria de alta tensão. Verifique e ajuste a altura e posição das almofadas dos braços do elevador para garantir que estão corretamente colocadas. Suba o elevador, garantindo que as almofadas dos braços do elevador se mantêm nas suas posições corretas. Quando todo o trabalho de manutenção estiver completo, deixe o veículo e remova os adaptadores. Desactive o modo de macaco. Em alternativa, o modo de macaco desativa-se automaticamente quando o veículo é conduzido a mais de 7 km por hora. Este vídeo é apenas de informação geral. Por favor, consulte o manual do fabricante antes de realizar qualquer reparação no seu veículo. A FEB não será responsabilizada em caso de danos diretos, paralelos, consequências especiais ou sofridas durante a utilização das informações deste vídeo.